e hoje vocês vão ver algo jamais visto fazendo muda com essas meninas aqui aqui é rafael do via sem fim e hoje vocês vão aprender a melhor forma de misturar eu coloquei aqui ó como vocês podem ver tem areia de quintal mesmo terra de quintal terra de construção tá bom e vocês vão aprender hoje a forma mais fácil nada mais é isso aqui você vai colocar a muda aqui dentro vai encaixar vai fazer os furos de dreno embaixo e vocês vão ver aqui no canal até o final aí com a luz indireta tá bom cerca de 4 6 semanas e vão ver a estaca enraizada tá bom essa dica diferenciada para mostrar para vocês é como o conhecimento é compartilhado e e a raiz começar a surgir né e a gente consegue até ver as estacas durante os dias e mesmo iniciante consegue reproduzir fazer múltiplas multiplicar as crotas né usando esse método as pessoas falam da poda correta do croto mas tudo é a forma que você cuida também você controla o tamanho né na hora da poda e incentiva elas ramificarem eu vou ver se eu acho uma que eu decorrer do vídeo ramificada que pra vocês têm uma noção o que resulta é uma planta mais colorida mais cheia o corte de galhos e para que novos brotos cresça mais rapidamente esse diferencial como a poda na vida humana como às vezes precisamos cortar certas coisas para estimular o crescimento em outras áreas e vamos lá mitos e sobre a iluminação dos crótons. Vamos lá. Vamos explicar a simples prática que o cróton pode mudar de cor dependendo da quantidade de luz que recebe. Se a planta estiver com cores desbotadas pode ser que elas precisem de mais luz indireta. Se estiver muito exposta ao sol, aquele sol forte, elas podem queimar. Imagine que o cróton é como uma pessoa escolhendo a roupa certa para a temperatura do dia. Precisa de equilíbrio. Se está muito escuro, ela perde a cor. Se estiver muito quente, ela se queima. O segredo é dar a dose certa para elas ficarem assim, como vocês estão vendo aí. Voltando a falar, a maioria dos vídeos do YouTube mostram a manutenção da escrota, mas poucos explicam o detalhamento como a propagação das plantas e as estacas. Vou te mostrar aqui rapidamente. Tem que ser uma estaca de 15 cm. Eu vou cortar aqui para vocês verem. Escolha uma estaca saudável, eu vou cortar aqui para vocês. Você retira as folhas todas? No meu caso, eu tirei uma que estava brotando ainda, como vocês podem ver. O ideal é deixar algumas no topo, igual que essa aqui já está. Aplique o hormônio diretamente aqui na água. Esse hormônio de enraizamento é muito importante. Você deixa por 10 minutos, como vocês podem ver. Deixou os 10 minutos, coloca dentro do concentrado da terra que você fez. Você pegou a tampa dela, onde que vai ser a estufa. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. É só tampar. E quando você ver que está seca, você vai lá e molha. A água vai escorrer aqui embaixo e em poucas semanas ela vai enraizar. Aqui é uma mini estufa que não vai fazer ela ressecar. E aqui está o diferencial que ninguém explica. Plante a estaca é uma mistura de areia e terra úmida, comprindo com plástico transparente, para manter a umidade e mantendo um local de luz indireta. As raízes começaram a surgir. Como vocês puderam ver, o segredo do crescimento rigoroso que poucas pessoas falam sobre a poda correta do cróton. Quem está gostando do conteúdo até aqui, não deixe de se inscrever para ajudar o nosso canal. Vamos explorar aqui uma variedade diferente e pouco discutida, como a cróton-mame, famosa por suas folhas enroladas e cores vibrantes. Ou a cróton-banana, conhecida como pelas folhas longas e finas, que curiosamente se assemelham com a banana. Com as folhas que lembram um carvalho. Eu digo como experiência própria, a quantidade de variedade pode influenciar o local onde deve ser plantado, o tipo de adubo e a poda. Faça um paralelo com as diversidades humanas. Aqui, o Rafael aqui falando com vocês. Parando para pensar. As pessoas, cada cróton tem características únicas. Precisam ser respeitadas. Vamos pensar em um solo perfeito. O cróton adora um substrato drenado. E parando para pensar. Muitos vídeos sobre as crótons focam apenas em como regar. Mas poucos falam da importância do substrato drenagem. A cróton, por exemplo, eu não gosto muito de pés molhados. Vou te ensinar hoje rapidamente um substrato, uma fórmula de substrato simples. 50% terra vegetal, 30% areia grossa. Tá bom? Vou falar mais uma vez. 50% substrato, 30% terra vegetal e 20% de areia grossa. Pode ter certeza que você não vai perder a sua planta. Pode usar casca de pinos ou perlita para ajudar na drenagem. Esse é um pedaço do vídeo que eu queria passar para vocês. Eu não posso no momento passar todo o conteúdo. Mas quero mostrar para vocês algumas variedades. Espero que vocês estejam bem. E até o próximo vídeo. Não deixe de curtir e comentar. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que essa jornada através das plantas façam vocês passarem o final de semana bem. Com a sua família, com amigos, com toda a paz que vocês podem ter. Tchau. 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 Tchau.